Bom, iniciar, hein? Jogar, novo jogo Ó, vai ter dois modos, já já Campanha A república popular do Acaristão está à beira de uma revolução organizada por um grupo armado chamado Blood Fist Como novo comandante do posto de fronteira, você enfrentará tarefas mais difíceis do que apenas o controle de documentos Que é tudo também Realize inspeções adequadas para permanecer no cargo Faça intervenções de emergência na estação e no campo Suas decisões afetam o custo do jogo Tá bom Tudo bem Tudo bem Conhece esse jogo, Jão? Isso aqui é bom Por enquanto, estou por aqui Esse joguinho é legal Esse aqui é legal Para carregar, né? É bem rápido para carregar Aí, ó Logo, esse molde Até a fontinha da polícia Operação policial, patrulho nas fronteiras Foi excelente Há, 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 bravíssimo Tá Fazendo a minha apresentação, né? Muito obrigado, Brandon Boa noite, guys Iniciar aqui um jogo novo O... Contrabando Police É um brincado de CPRF aqui agora E vamos que vamos Vamos ver de qual é Contrabando de polícia é uma ficção O jogo é inspirado na realidade Mas qualquer semelhança não autorizada com eventos reais ou pessoas reais Vivos ou mortos, Ameriqus 10, a história, nomes... É isso, guys Cruzamento da fronteira de... Karikatka A Karistão 16 de abril de 81 Acorde, camarada Chegaremos em breve Os caras apostaram uma caixa de vodka Que você não sobreviverá Nem mesmo uma semana neste buraco miserável Mas o comissionário acredita em você de alguma forma Obrigado A polícia ajuda os outros aqui, né? É melhor você seguir todas as ordens dele Ou vai acabar como Rosnikov Coitado Ele só queria ganhar um pouco mais Hummm Ok, chegamos Agora reporte ao comissário Boa sorte Carro É o E.E. aqui a parada A sensibilidade está boa Drift corre Pula Ah, que susto Tu porra Ah, camarada Estava nos esperando por você Bem-vindo ao posto da fronteira da Karistão Em Karikatka Meu nome é comissário Andreev E vou explicar seu trabalho pra você Primeiro, vá para o escritório E pegue sua pasta de trabalho Estão falando em russo Sei lá Agora abra a pasta e verifique o seu manual de serviço Tab Ele contém as informações necessárias sobre inspeção, regras de admissão, bem como países de visitantes e tipos de veículo Ótimo, vamos começar Puxa a alavanca pra convidar o primeiro motorista Tô louco Nem sei o que tem que fazer Tá, deixa eu pegar o jornalzinho ali Já já é assim Vai lá, começa lá, bro Jornal Colaboração exposta Nikolai Rosnikov, comandante da polícia de fronteira de Karikatka Foi acusado de colaborar com terroristas do movimento Antigovernmental Punho Sangrento E condenada a 10 anos de trabalho por alta traição A promotoria iniciou uma investigação sobre suborno na polícia do Acaristão Seis outras pessoas que cooperam com Rosnikov estão sendo interrogadas Oficial de fronteira presa Então é essa vaga que eu tô pegando, né? O governo está distribuindo moradias A grande loteria da moradia está começando Participe do sorteio e concorra no apartamento de luxo no coração da capital Custo do bilício é de apenas 100 dólares Então tá, né? Aqui começa, beleza Nem me apresento pra nenhum policial É tipo, vai lá Para entrar na caristão, o motorista precisa ter documentos válidos e definidos Peça aí pra mostrar os papéis Por favor dos documentos Tá, tem que chegar aqui Agora abra novamente sua pasta de trabalho Agora use o comprador de documentos pra verificar as ativão dos dados do motorista em ambos os documentos Comparação dos documentos A comparação de campos em documentos reduz seu nível de percepção Quando você cansa, as comparações ficam mais lentas E quando o nível cai a zero Resta somente conferir visualmente Posso fazer automática até eventualmente fazer Beleza Para regenerar a percepção, descanse Considere comprar um alojamento melhor pra... Caraca, aquele trailer caiu nos pedaços de meu alojamento, mano Beleza, mas pode upar, tá bom Alto nível, baixo nível e tal Verde, os dados coincidem Vermelho, não coincide, tá errado Não se esqueça de marcar todos os erros encontrados em seu relatório de inspeção Nesse relatório você observará quaisquer discrepâncias encontradas nos documentos Marque pelo menos um erro antes de mandar o motorista retornar Ou deixe o relatório em branco ao considerar a autorização de entrada Encontre todos os problemas existentes pra obter a classificação mais alta Com o tempo, os relatórios serão disponíveis com sessões adicionais Vai jogar Raft hoje não? Ô Thales, hoje não Hoje vai ser contrabande de polícia Meus amigos do Raft estão trabalhando na madrugada Então, só no domingo, acredito Mas, muito obrigado Pela presença, se quiser participar aqui, seja bem-vindo Beleza, galera, vamos ver aqui O nome está batendo Chegorsierguejev 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 Vamos parar isso aqui 6vhr 6vhr Kgr7 Kgr7 10 de outubro Ah, fica aqui a barra A data de validade tem que comparar aqui Oxe, eu tenho que comparar com onde essa data aqui? A data dele está válida até 10 de outubro de 81 Como é 16 de abril, está válido então Né? Está de boa Então, beleza O cara aqui, guys Por enquanto, vou ficar aí Estou gostando do jogo Massa, massa Guys Agora, eu tenho uma decisão Você deve deixar o motorista passar a fronteira Cara, acho que sim Então, não fiquei, bro A expressão foi concluída Isso é tudo Aprovado, guys Assim, está batendo aí Um é a validade do cidadão Outro é do documento Vamos ver ele Mas eu acho que está bom Acho que está válido Bem-vindo Seria bem-vindo Bom trabalho Essa foi a decisão correta Chame o próximo Oi, especial perfeita, guys Hoje eu sou PRF Bora Fala de um monte de senhor Vem, vem, vem Que isso? Esse carro aqui, meu bro Tem cara de safado, bicho Todos os estrangeiros devem adicionamento Ter uma permissão de entrada válida Pudia, está piorando Até desse motorista e dos próximos Documento Claro, senhor Aqui está Muito bom Gostei que você foi educado Bora vir aqui Zafar Zafar e Zakov Zafar e Zakov Passaporte 10 AY Ô, meu bom Ô, meu bom Está errado aqui, meu bom Válido até 22 de março de 81 22 de março de 81 Está válido ainda a parada Opa, tem que clicar aqui, né Pronto Ah, tem que ver a foto, bro Tem que ver a foto do cara, velho Calma aí, calma aí, calma aí Olha pra mim, bro Agacha, agacha Tá Eu procuro coisas? É, procuro Beleza, só isso que eu tenho que olhar, guys Então É isso, porque Isso não bateu Então Aqui eu só baco errado Nome e sobrenome está certo Dade de validade está valendo No começo No começo eu vi pouca coisa Ah, vai piorando Clica nela e no calendário Deixa eu só ver aqui Poxa Ah, poxa Que burro, mano Tá, aí vale até março e abriu Muito obrigado, bro Ó, tem a decisão aqui, mano Vem cá Vem cá Pra você ver onde você vai tomar aqui Não, brabo, brabo Muito bom, guys Eu tava testando vocês, velho A live aí Muito bom, galera Muito bom Padrão E vai devagar, meu bom Vai devagar Ixi Oh Ficou aberto aí, bro Inspeção perfeita Ah, tem um resuminho aqui, ó Show, 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 show Bora, bora Todos perfeitos, hein, guys Vai dar bom Vai dar bom Ó Ó Aqui tá Tá boa Bom dia, bom dia Documento, por favor, meu senhor Vamos ver sua foto, guys Eu vou dar a foto primeiro Pô, essa foto foi tirada é hoje, meu filho Caraca, velho A foto tá boa Emim Beridzi Emim Beridzi L4Y2 L4Y2 VCBY VCBY É válido até 29 de outubro A gente tá em abril Então tá válido Correto, né, guys Oh Não, tá válido também 30 de abril Cara, crachá Isso aqui tirou hoje, filho Isso aqui é espião Mas tá bom É válido até 30 de abril A gente tá em 16 Então tá na validade E aqui também Guys Tá bom, hein Tá bom, hein O que vocês acham que tá bom, velho? Acho que tá bom, velho Bora aqui Acho que tá bom, cara Acho que tá bom Acaristão, finalmente Vai na sua intuição É intuição não, rapaz Isso aqui é habilidade Eita, brabo Perfeita Próximo E esse quadro aqui É o que, bro? Contrabandista Regulamento de entrada Bom dia Bom dia, senhor Bom dia Documento, por favor Claro, senhor Aqui está Este bigode aí, bro Tá meio Porra, bro Porra, bro Aí não, né Tá ao contrário, bro? Porra Tá Nas Nas Demis Demis S4 3F Ô, bro Ô, bro Tá todo errado, bicho Validade 31 de maio Março, abril, maio Tá válido, tá válido Opa Aqui não tá válido não, bro Mas, Beto, tá todo errado, velho Ah, porra É, às vezes dá um branquinho Tem que contar aqui no dedinho Não, esse aqui Nem fui falar, né, guys Tomar uma surra Ô, rapaz Pra cima de mim Cadê aqui, bro Que dia Que dia mesmo Olha o que eu tenho que passar, bro E vá devagar Vá com Deus Hum Vá com Deus Você saiu muito bem hoje, camarada Não foi tão difícil Foi não, foi de boa Foi de boa Agora você pode ir pro seu apartamento Meu apartamento é aquilo ali, mano Ah, não Que tristeza Tô com vontade de chorar Só ver meu apartamento Bora lá Caraca, isso aqui é minha cama, velho Que isso, bro Macaristão, esse carro O diabo é isso aqui, mano Caraca, é pra matar a mosca, bro Caraca Véi, esse trabalho aqui Tem que render um dinheiro bom, viu O sono restaura o nível da sua percepção Necessária para comprar documentos A regeneração completa leva 8 horas Melhora seu alojamento Pra aumentar permanentemente Seu nível máximo de saúde e percepção Tem como aumentar Então tá de boa É o que você merece Ô, mod Dá um ban nesse cara aí Ah, é tu, né, mod Não dá Deu sorte Verificação correta Ganhei 400 O que? Eu tenho que pagar edifício, bro Eu tenho que pagar funcionário, velho Poxa Eu virei a União Beleza Eu sou a PRF e a União Ao mesmo tempo Porra Não, velho Essa parada aqui tá meio Exploração, assim Tipo 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 Obrigado.